Item 2, processo 48.500, 51.85.2014 e 48. Reajuste para o final de 2015 da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui, a partir de 26 de abril de 2015. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. A CERTAJA é permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende 23 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa receita anual de R$ 29 milhões. E, pela resolução nº 1719, foi homologado o reajuste tarifário da CERTAJA do ano de 2014. E, naquela ocasião, a que perdura até hoje, o reposicionamento tarifário foi em média de 11,21%. A SGT, pela nota técnica 101, de 15 de abril, consolidou os cálculos do reajuste agora de 2015 da CERTAJA. A Procuradoria Federal na ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. E, exatamente hoje, 22 de abril de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por esta agência e identificado que não constam registradas em nome da CERTAJA inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução normativa 538, de 2013. É o relatório. Passa a fundamentação. O reajuste da CERTAJA conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 28,92%, sendo 28,91% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 28,93% em média para os conectados em baixa tensão. O efeito médio de 28,92% decorre do seguinte. Primeiro, do reajuste dos itens da parcela A e da parcela B, conforme o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de permissão. Da inclusão de componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes. E da retirada de componentes financeiros definidos no último processo tarifário. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o reajuste econômico médio de 28,05%, 22,75% referente à variação do custo da parcela A e 5,30% a custo da parcela B. E quanto à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, contribuíram com 3,05% no reajuste da acertagem. Já o efeito médio da retirada dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, resultou então em aumento de 3,92% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, então é o 28,92%, que se compõe com o 28,05%, será crescido financeiro de 3,05% e retirado 3,92%. E o gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio com a variação entre o cálculo de reajuste 2014 e a RTA 2015, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e parcela B na composição do IRT. Então, na tabela 2, a gente observa que os encargos setoriais representaram 16,12%, capitaneado, sobretudo, pela conta de desenvolvimento energético, a cota da CDE que cabe à permissão área, a energia comprada representou 4,63% e o transporte de energia 1,05%. Então, o total da parcela A é 22,75%, o total da parcela B é 5,30%, o que conduz, então, ao IRT econômico de 28,05%. Então, temos que os componentes financeiros que estarão presentes na tarifa no próximo período de 12 meses, representam menos 3,05%. Isso é um ajuste financeiro referente ao cálculo do reajuste e revisão do ano anterior. E nós temos, então, uma retirada de 3,92%, o que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 28,92%. Sobre a parcelar, relativamente à variação dos itens de custo, destaca-se o encargo setorial, como nós apontamos, ele ficou bastante elevado em comparação com o processo anterior, ou seja, 316%, correspondendo ao IRT de 16,12% e a principal responsável é a parcela de CDE. O outro fator foi a variação do custo de aquisição de energia em relação ao processo anterior, que subiu 42,65%, contribuindo, então, para o processo tarifário com 4,63%. E essa alteração é explicada, principalmente, pelo aumento das tarifas de energia estabelecido no processo da sua supridora, que é a AS Sul e a CE, impactados pela CDE Energia, contra a CR, e pelo mix de energia. Ademais, o custo com transporte contribuiu para o efeito médio de 1,05% no IRT, a variação de 24,71% deve-se ao aumento do custo de transporte da supridora e da rede básica. Ressalta-se que a acertagem já possui conexão direta com a rede básica desde novembro de 2012. No que diz respeito à parcela B, o incremento dos custos de parcela B contribuiu para o aumento tarifário de 5,30%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA, de 8,13, subtraída de um fator X, de 1,15. Então, a gente fazendo análise da composição da receita da permissionária Contributos, observa-se ao gráfico 3, que o custo de distribuição, no caso da acertagem, representa 53,5%, transmissão 6,6%, energia 10,2%, encargos setoriais 14,14%. E os tributos representam o ICMS 14,4% e o PIS-COFINS, que é do governo federal, 1,3%. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, é importante pontuar que esses vão ser recuperados no próximo período tarifário, que representa o menos 3,05% de variação das tarifas. E sobressai o financeiro referente ao recalco do adiamento da revisão de 2012, que contribuiu com menos 3,84%. Ressalta-se que esse financeiro foi recalculado, pois não foram observados os procedimentos anteriores adotados pelo SGT para outras permissionárias. E outro realce é a inclusão do financeiro ajuste de rede básica no cálculo dos financeiros. Com a regularização das permissionárias, os reajustes dessas foram sincronizados com dessupridores, de tal forma que o custo da energia e transmissão não fosse alterado durante o ciclo da permissionária. Ocorre que a acertagem está conectada à rede básica, cujas tarifas são homologadas em julho, três meses após o reajuste da permissionária, então a gente vai ter que conviver com esse ajuste de rede básica, no caso da acertagem. Assim, propõe-se a aprovação de componentes financeiros de ajuste nas diferenças tarifárias aos moldes do ajuste do CURD, já utilizados para as concessionárias de distribuição, de forma a reconstituir o sincronismo tarifário dos custos de transmissão da acertagem, no total de R$ 114.486. Frisa-se que esse componente financeiro é calculado de forma provisória e deve ser regulamentado pela SGT. Sobre a evolução da tarifa, no gráfico 3, apresenta como que comportou-se a tarifa residencial da acertagem no período de 2012 a 2015, comparada com a tarifa fixada em 2012 e reajustada pelo IPCA, que varia 22,34%, pelo IGPM, que varia 19,61%, e com as suas supridoras, no caso a ASSUL. Então, o gráfico em amarelo é a tarifa da acertagem, o gráfico em azul é a tarifa da supridora, e o gráfico em vermelho seria a tarifa residencial da acertagem em 2002, ajustada pela variação de GPM, e o em verde pela variação do IPCA. Então, permite-se concluir que mesmo após o reajuste, a tarifa hoje estabelecida é menor que o da supridora SSUL, e menor do que aquela de 2012, corrigida pelo GPM e pelo IPCA. Por sinal, a tarifa que está sendo estabelecida agora é um pouco, muito pouco, praticamente a mesma tarifa que era praticada na acertagem em 2012. Sobre a subvenção CDE, nós estamos aqui aplicando o comando da lei de ratear o custo da política pública estabelecida pelo Congresso Nacional para todas as distribuidores, e no caso da acertagem, caberá ser repassado pela Eletrobras à permissionária, em relação à competência 2, abril de 2015 e março de 2016, R$ 613.233,25. E esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.5185.2014.48, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da acertagem, a vigorar a partir de 26 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 28,92%, fixar a tarifa de energia e de uso sem a distribuição, fixar o valor da cota CDE e do Proinfa, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 613.233,25, a ser repassado pela Eletrobras a acertagem, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui-Certagia, a vigorar a partir de 26 de abril de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 28,92%, sendo 28,91% para os consumidores conectados em alta tensão e 28,93% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais dispositivos do voto do relator. Próximo item.